Olha os drift E aí galera, firmeza total, vou começar por mais um vídeo aí Dessa vez aí a gente vai tá fazendo um rally aqui, velho Tamo aqui com meu pai E a gente volta fazer um rally aqui nessas ruas de terra aqui, velho Faz tanto tempo que eu não pego uma rua de terra aí Hã? Nossa, que é uma patina pra caramba nessa areia Nossa Ó, drift Buraqueira também violenta aqui, galera Boa tempo, tudo rápido Galera, pra quem acha que Voyage também não é pra rali, só pra estrada É enganado, o carro puxa bastante na terra também Ó uma paratizinha aqui, ó Vamos sair no... Testar aqui a primeira dele Vamos ver se sai bem Esse bagulho puxa Nossa, falta Olha, tá puxando ainda Galera, fazendo só o drift aqui na areia Aqui, ó Mó ralizão, mó estradona de terra Coeirona cobriu ali pra trás Parece que é o meu pão agora Caralho, tudo cheio de pão Aí galera, já vamos deixando o like aí, ó Olha os drift Espera, aqui sai pra onde, sei lá Joga a terra pra todo lado, galera Vai ficar bom Vai ficar bom Ixi, vai Os carros tão patinando igual Doido Será que caba com o pneu assim, patinando assim? Não Na terra? Não É regra Aqui mais pesa mais É, gosta mais Mais nada Olha os drift É, galera Só nos drift também Ali com drift O bagulho joga, hein O pneu deve estar só Tudo cheio de barro também, velho Porque só terra vermelha Estamos no meio do mato aqui Viemos gravar um vídeo diferente aí pra vocês Acostumado só gravar na pista, né? É, vamos se inscrever no canal aí Pra quem tá chegando aí Vamos se inscrever Demorou? Isso aí fortalece a gente A gente continuar trazendo os vídeos mais diferentes Nossa, o carro por fora Ele deve ter ficado cheio de terra grudada Vai pra frente, pai? Vamos Ah, aqui não desce também, né? Nossa senhora Puta porra Não, eu nem acelerei E aí, fora seus Puta porra, velho Só releio Não pode ter estourado tudo as coisas Não, não, eu nem acelerei Hã? Não, não, eu nem acelerei na pedra A pedra bateu aqui debaixo Aqui sozinho Tá forte, né? Então Tá porra Vim aqui pra quebrar o carro É isso Acho que não estourou não O bagulho tá igual Tá forte, né? Ixi, tá, hein Tem que passar esses pneus Da frente Passar pra trás Aí aqui na Vila dos Boys Já tem asfalto E aí, galera Vocês curtiram o rolê, velho? Fizemos um rally com um drift No meio do Das terras E é isso aí, galera Vamos deixando o like aí Trazendo uns vídeos pesados Diferentão pra vocês Muitos falam que eu só tô gravando Na cidade Nas pistas Então viemos no meio do mato Aqui no meio dos barros Fazer uns drift Fazer uns rally aqui também E é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Vamos deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Compartilhar pra geral E é nóis, mano Fui! E é nóis, mano 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 E é nóis, mano